Nossa equipe acompanhou o aquecimento das crianças pouco antes da estreia. Pela animação, a noite seria um sucesso. Aqui na janela, cada criança tem um anjo. A função dele, além de dar segurança e suporte emocional, é também ajudar na troca dos figurinos e fornecer os adereços usados em toda a apresentação. Este é o primeiro ano do Alan no coral e o terceiro do César como anjo. Estou achando uma experiência muito divertida e é muito difícil. A primeira vez foi assim, você não esquece. Então contagia todo mundo, contagia a família, você chama amigo, então você assim, quanto tempo falta para o próximo Natal? Milhares de pessoas lotaram a Boca Maldita para assistir e se emocionar com o espetáculo de Natal do Palácio Avenida. Uma das apresentações mais tradicionais do período no sul do país. Neste ano, ele tem como tema o Palácio Encantado. É a história de alunos de um conservatório de música que com a ajuda da professora, interpretada pela atriz Simone Gutierrez, trazem à vida o senhor palaciano. Pelo enredo, ele havia se solidificado após um encantamento na forma de palácio. A gente está usando a tecnologia de projeção à piada para que esse palácio inteiro ganhe vida. Então é muito bacana ver, inclusive, a reação do público quando os olhos do palácio se abrem. É muito legal de ver. No repertório cantado pelas 123 crianças, 10 canções são inéditas. Todo este universo lúdico foi inspirado em filmes dos estúdios Disney. O espetáculo todo, para mim, foi emocionante ao extremo. A organização, o espírito das pessoas e realmente a beleza do espetáculo. A luz, os fogos, tudo junto. É demais. Comove o coração, faz a gente voltar a ser pequena de novo, reúne as famílias, traz o melhor de nós para fora. É muito bonito mesmo. O que é o Natal, a festa cristã, do velho e do novo, o amor como um todo. Então, o Natal, o novo também.